Olá! Nesse vídeo eu vou te contar sobre um novo hábito que, se você adotar, você vai conseguir liberar três horas aí na sua agenda por dia. Olá! Hoje estou falando de Morro de São Paulo, nessa ilha aqui paradisíaca, na Bahia. Resolvi fazer esse vídeo para contar pra você um hábito que adotei há cinco anos, que me ajudou a otimizar muito a minha agenda aí no dia a dia, que com certeza você vai colher vários frutos positivos na sua vida, mas antes de ir para a dica, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma pílula de sabedoria aí no futuro. Mas afinal, com esse grande hábito que adotei há cinco anos e mudou a minha vida, eu simplesmente não assisto mais TV, não leio mais jornal, não leio mais revista, nem nenhum portal de informação aí pelo mundo. E por que que eu não faço isso? Simplesmente por três grandes motivos. O primeiro é porque notícias negativas contaminam o meu estado de espírito e o segundo é porque é sempre a mesma coisa, porque há cinco anos quando eu volto pro Brasil, dou uma passada nos jornalheiros, leio ali a primeira página, né, a capa dos jornais e é sempre a mesma notícia, é tragédia, é corrupção, é assassinato, é futebol e novela, é impressionante, é sempre a mesma coisa. E o terceiro motivo é porque eu desenvolvi uma estratégia que me permite filtrar apenas as informações relevantes para a minha vida. Mas talvez você esteja se perguntando aí, mas Ian, você não fica muito desatualizado, desinformado das coisas relevantes que acontecem pelo mundo? Ou você não se torna uma pessoa alienada ou muito acomodada? Na verdade não, eu hoje em dia leio dez vezes mais do que eu lia na época que eu era diretor da L'Oréal, né, que tinha que me informar sobre todos os temas políticos, econômicos e, enfim, sociais daí pra exercer a minha carreira ou ser uma pessoa respeitada, ter um status e tal, na verdade hoje eu me desenvolvo e leio e adquiro conhecimento dez vezes mais por simplesmente otimizar e multiplicar o meu tempo aí no dia a dia. Mas como é que eu faço então pra resolver essa equação? Eu simplesmente pergunto para o meu círculo de amigos e familiares, para aquelas pessoas que eu admiro, que eu sei que têm um senso crítico, têm um nível de conhecimento legal e eles simplesmente me filtram aquelas informações relevantes nas áreas que eu quero explorar. Em vez de eu ficar lendo todas as informações, o que eu faço? Eu tenho um atalho, porque todas as pessoas já lêem tudo isso, já gastam horas e horas consumindo todo esse conteúdo e eu na verdade o que eu faço? Eu filtro, então eu vou na essência, eu vou no relevante, porque pra pessoa entender exatamente o aspecto econômico mais importante da atualidade, ela já leu horas e horas aí de conteúdo, enquanto se eu perguntar pra ela quais são as coisas mais relevantes, ela vai resumir pra mim e isso muitas vezes custa dinheiro, se você for buscar esse serviço no mercado, ele existe, mas isso você vai ter que pagar e através dos seus amigos e familiares você consegue filtrar isso de maneira orgânica, de maneira que te traga apenas o que é relevante pra sua vida. E um outro diferencial que isso vai ser uma forma interativa de você adquirir esse conhecimento, porque quando você lê um jornal, você assiste à TV, você apenas está recebendo, ali você pode fazer perguntas, você pode questionar, você pode chegar a um nível mais detalhado que muitas vezes ali quando você está buscando a informação numa só direção, você não tem essa possibilidade. Outra forma que eu adoro fazer quando eu viajo para outros países, é fazer a mesma coisa perguntando para desconhecidos, taxistas, em restaurantes, novos amigos num bar, porque assim você conhece muito melhor a cultura local também e tem esse filtro aí daquilo que é relevante para um estrangeiro num país, como a Índia, como o Japão, entender da política, do contexto econômico, do contexto social, de costumes e várias outras coisas que talvez você demorasse horas e horas consumindo aí em mídias, né, você consegue numa conversa significativa ter acesso a isso tudo. Outra forma também é que se for algo realmente importante que você deva saber, vai pipocar nas redes sociais pra você, seja no Facebook, seja no Instagram, seja através do Whatsapp aí, a galera compartilhando meme, compartilhando assuntos em grupos, no que for, sempre vai acabar chegando no seu celular. Então o que que eu faço se é algo relevante pra minha área de estudo, pra aquilo que eu queira explorar um pouco mais, eu vou lá e busco mais informações depois, mas de maneira mais proativa e não necessariamente eu começo a ler tudo pra estar inteirado sobre todas as informações do mundo. E qual é a grande vantagem disso tudo? Isso me permite liberar na minha agenda de duas a três horas por dia. Você já parou pra pensar quanto tempo é isso numa semana, num mês e num ano? Multiplica aí pra você ver. Porra, não vou... Deixa eu multiplicar aqui. Mais de mil horas. E se você parar pra pensar, são mais de mil horas por ano que você consegue economizar com esse novo hábito. E com essas duas a três horas a mais por dia, você vai conseguir ler muitos mais livros, você vai conseguir ouvir novos podcasts, ver documentários, ter conversas significativas com a sua companheira, com o seu companheiro, com os seus familiares e amigos. Finalmente encontrar tempo para ir na academia, praticar um esporte, começar a meditar, dar um mergulho na praia, iniciar aquele hobby que você sempre postergava pensando que talvez um dia... Ou até iniciar aquele projeto que você tava guardando ali na gaveta, né? Esperando o dia ideal pra iniciá-lo. Agora você tem três horas aí no seu dia pra poder desenvolvê-lo em paralelo ao seu trabalho atual. Enfim, muito mais tempo aí pra desenvolver coisas importantes na sua vida que te tragam mais sentido, qualidade e liberdade. Porque nada melhor do que sair das agarras aí, das influências da grande mídia... pra ter mente aberta, ter tranquilidade, pra formar as suas próprias opiniões e tomar as suas decisões. Mas, Ian, eu gosto tanto da minha novelinha, eu gosto tanto do Netflix, do meu seriado... Tá ok, relaxa, que isso daqui não é Coreia do Norte pra reprimir qualquer forma de entretenimento midiático. A ideia aqui é que você esteja mais consciente pra eliminar todo o lixo, toda a merda que você consome aí de maneira passiva, sem mesmo perceber, porque a gente liga o piloto automático e fica ali ó, só mudando canal na TV, gastando horas e horas, sem mesmo perceber. Então não tem problema, você pode sim consumir coisas se aquilo tiver um valor real na sua vida, pode ser simplesmente pelo ato de sentir prazer em ver uma novela, ok, não estou aqui para julgar, mas fique atento para não simplesmente consumir por consumir algo que você poderia estar dedicando o seu bem mais valioso de todos, que é o tempo, em algo de mais valor pra sua vida. Então eu quero te propor um desafio, vamos ficar aí uma semana sem TV, sem jornal, sem revista, sem novela, sem essas merdas todas, focando essas duas, três horas aí por dia para ler, para ouvir podcasts que possam te desenvolver, para meditar, para fazer algo pra sua saúde ou pra ter conversas significativas aí com seus familiares, companheiro, companheira ou amigos. Vamos ver como você se sente depois de uma semaninha e se fizer sentido pra você, você vai trazendo novas semanas, você vai passando pra um mês e de repente vai se tornar aí um novo hábito na sua vida. Mas lembre-se de não substituir também isso tudo por YouTube, no celular, redes sociais, porque isso equivale tanto à TV, a essas outras distrações aí. Então fique consciente do que você vai substituir pra você ter uma rotina de consumo aí de informação mais saudável, mais filtrada, apenas no essencial, no relevante, pra você conseguir dedicar o seu tempo nas coisas mais importantes na vida e assim ter um equilíbrio maior. Então é isso, espero que tenha curtido essa mensagem aqui, se curtiu, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com uma galera pra que essa mensagem chegue a mais pessoas e se inscreva no canal, ative as notificações porque assim você ajuda aqui o canal a crescer e também você não vai perder nenhuma pílula de sabedoria aí no futuro. E se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal porque eu venho falando muito sobre esse conceito de multiplicar o seu tempo para viver melhor que um milionário possível e assim reinventar o seu estilo de vida para viver com mais sentido, liberdade e qualidade. Beleza? Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!